Não tiraram. Agora, quando o adolescente trabalhando, vocês veem, ah, não pode trabalhar, não pode fazer isso, e aí se prostituir pode, assaltar pode, não pode não, né? Agora ensinar o filho a ter caráter, ter responsabilidade, ser digno, não pode, não pode de jeito nenhum. Isso é injustiça, uma injustiça que estão fazendo, porque vocês tinham que fazer, era incentivar os adolescentes a trabalhar. Aí vem um desgraçado e denuncia. Por isso que vem, que os adolescentes hoje em dia são todos drogados, a maioria. E os pais ainda tem que passar vergonha na delegacia, porque vocês tiram e estão trabalhando. É uma falta de vergonha isso, muita falta de vergonha. Era só isso que eu tenho que falar, porque vocês tinham que incentivar, não tirar o adolescente para trabalhar, não. Aí quando vira vagabundo, o culpado é quem? Agora o senhor me responde, o culpado é quem? O conselho do terá. O culpado é o conselho do terá, não é os pais não, porque os pais ensinam a ser dignos, honrados. Agora vem vocês e ensina os filhos, ensina o adolescente, porque o conselho do terá faz ensinar o adolescente a ser vagabundo. O pai não pode bater? Desculpa eu nem falar, mas vocês não servem para nada. Vocês só servem para incentivar os adolescentes a não prestar. Só para isso que vocês temem. Porque quando a gente parar de vocês pedir uma ajuda para tirar o filho da droga, vocês falam que não pode fazer nada, porque eu já fui com a amiga minha lá. É, a gente não pode fazer nada e tirar o filho do trabalho, vocês podem. A única coisa que vocês podem é atrapalhar o ensinamento que a gente está dando para os filhos hoje em dia. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Pode jogar na rede. Obrigada.